Vamos mostrar como a gente pode fazer o download do Debian, da ISO do Debian. Através do site oficial do Debian, debian.org, agora na nova versão aqui, no novo template, existe um botão que traz pra gente direto a versão mais popular de download da versão estável. Então, se você clicar nesse botão aqui, vai abrir pra gente já direto para o download da versão 10.09, que é a atual, na arquitetura md64 net install, que é o download mais popular da versão estável do Debian. Então, você pode fazer o download direto aqui, rapidamente. Mas, digamos que você não queira fazer o download dessa versão, você quer uma outra versão, uma versão de uma outra arquitetura, então você pode utilizar o site, né, barra cd, que ele vai vir pra esse site aqui, ou caso você queira, você pode usar o alias get.debian.org, que vai trazer pro mesmo site. Então, debian.org barra cd ou get.debian.org, vai trazer para o mesmo site, onde tem o download de todas as ISOs disponíveis, né. Caso você queira, tem disponíveis outros idiomas aqui também. Eu vou mudar pro português aqui, só pra facilitar. Tem aqui a opção, baixar as imagens de cd e dvd usando htttp. Então, você pode ir direto aqui. Tem pra comprar os discos do Debian, caso você queira. Tem usando o gítico, via torrent, ou as imagens lives usando o http, ftp ou torrent, né. Então, vamos aqui, ou o que é o mais comum, né, que é usando o http ou ftp, né. Dentro dessa categoria, existem três categorias. Existe a categoria oficial, né. Existe a categoria não oficial, cd, dvds também, com os firmwares não free inclusos. Isso aqui é para pessoas que possuem, principalmente firmwares de placas de rede e redes wi-fi, que precisam de firmwares de placa não free. Então, que na hora da instalação, não conseguem fazer a instalação, se não forem através do firmware da placa não free, né. Então, para que eles possam fazer a instalação, foi disponibilizado para que eles possam fazer a instalação, né. E tem o repositório das imagens da testing, que é gerada semanalmente, né. Clicando no link, ele vai levando aqui para baixo da página, desses dois primeiros links. E o terceiro, ele é levado para uma outra página, que a gente já vai verificar. Então, aqui, as imagens de cd, cd e dvd da stable. Então, aqui tem cd e dvd, né. As várias arquiteturas disponíveis, então, AMD, ARM, ARMEL, ARMHF, 386, MIPS, MIPS64, MIPS, então, todos que a gente tem disponível. As arquiteturas oficialmente suportadas pelo dvd. Então, se você abrir aqui, vai ter um breve descritivo do que tem no diretório, de como usar os arquivos, arquivos, o que que é o arquivo netinstall, o que que é o arquivo edu.netinstall.imagem, o que que é o mac.netinstall.imagem, então, toda a explicação do que são os arquivos está aqui, né. Então, como que você verifica se o arquivo foi feito corretamente, tem um guia de verificação também. Então, tudo aqui é detalhado. Aqui, inclusive, já tem um link para facilitar aqui direto, né, do ProAnon Free. Então, aqui, você daí pode escolher qual que é a sua versão, clicar e salvar. Ele já vai pegar o repositório mais próximo, com melhor banda disponível e fazer o download para você. Na sequência, aqui também tem daí o repositório do não free, né. Então, pegando aqui, daí tem as arquiteturas. arquiteturas, não são todas as arquiteturas que tem disponível com o não free, mas as duas principais para desktop, né, que é a AMD 64 e 386, possui. Então, tem que eles, pode escolher o CD ou DVD, principalmente. Da mesma forma, tem algumas instruções e você pode escolher aqui o download, fazer o download, salvar no seu equipamento para gerar o disco de instalação. A terceira opção, né, que é o testing, ele é levado para um outro, uma outra página, que é o cd-imagem.debian.org. Então, aqui, tem várias arquiteturas também, as arquiteturas oficialmente suportadas. Da mesma forma, escolhe a arquitetura que você quer instalar no seu equipamento. Existem várias opção, existem várias opções também, daí tem a, pode escolher cd ou dvd, né. Algumas instruções da mesma forma, você clica aqui, salvou o arquivo e ele vai salvar no seu arquivo. Beleza? Então, essas são as duas formas principais de, de salvar o, de baixar a imagem do Debian. Obrigado! 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 Obrigado!